Vou ligar. Primeiramente, boa noite, eu achei muito importante, né? Por causa que a gente não... Acho que não tinha a oportunidade, né? De chegar... Eu mesmo não tinha essa oportunidade de ver, né? O que eu estou vendo hoje. Pra mim é muito bom. A água não é muito... Assim, muita água não, mas dá pra população muito bem, né? Se souber regrado, dá. Pra o dia todo. O suficiente. Pra mim é uma riqueza muito grande pra ele. E o que eu tenho que ter, meus parabéns muito pra ele, né? De ter feito essa caridade pra nós, a população aqui do Poço Viejo. Agradecer ao prefeito Movim que trouxe esse benefício aqui pra população do Poço Viejo. Porque aqui, eu disse que não tinha. O Poço Viejo não tinha benefício aí. Daí ele trouxe aqui pra nós esse Poço. A primeira vez que ele ganhou, a primeira... já fez o Poço aqui, na nossa região. Aqui pra nós. A primeira prometeu e fez. Realizou. Aí... a água caiu na torre dele. A água caiu na torre dele. Quando a água caiu na torre dele, a água caiu na torre dele. Então, já, aqui. A água caiu na torre dele.